Lucas está deitado e abre os olhos. Sente-se confuso, como se não sabia que tinha um escoito. Olha para o lado, onde é o pequeno rádio portátil. Lucas ouve o rádio. Faz algum tempo que ouço este barulho. Não sei o que é, nem sei se quero saber. Não me trará felicidade nem a luz de certeza. Mas talvez, quem sabe, sozinho descobrirei. Parece... Parece um... Parece um... Nossa senhora. Somos o quê? Nada, tudo ou meiras personagens neste sonho. Incrível como podamos ser esquecidos. Ou pior, podemos ser lembrados, se bem que não vejo mal de tal. Talvez preferia viver nesta escuridão à espera de ser chamado. Já faz algum tempo, nesta terra de sonhos, que luz veio sobre mim. Cresci disso. Encontrei um passatempo. Escrever ajuda. Largo todas as ideias para poder levar o grande num passeio. Será algo para relembrar. Algo que não esquecerá. Ao contrário de mim. A Clara estava no seu quarto, quando começou a ouvir um pulo. Como ela não sabia o que era, foi procurar. E segundo ela, parecia um cenário. Um cenário. Vamos ver. Amém. Amém. Onde é que vais? Eu sei que existes. Sei também que fostes esquecida e que és dada por garantida. Mas eu não. Pelo menos ainda não. Os sonhos são ingratos. Não os queremos, mas eles fazem-se na mesma. O que são mais sonhos que uns meros parasitas? Aproveitam-se de nós. E nós o que é que fazemos? Nada. Deixamos-nos ir nos sonhos dos longos sonhos. Ainda os contamos. Mas o que é que podemos fazer? Nada. Vivo só. Não. Espero só. Espero por ti e espero que tu te lembres e acometires desta escuridão. Eu sou como aos sonhos. Obrigada a existir. A conviver com os ingratos que têm medo de mim. O que é que isto faz de mim? Um monstro. Crião-nos. Desprezam-nos. Não nos fazem criar. Fazem sermos criados. E eu. Sou alive como uma pena. Como uma brisa de verão. Mas o somiro. Abre. Anos eodas. Já detrás luz. La США. Podíamos fazer o que enquanto esperamos? Olhar para a lua, contar as estrelas? Já pensei e concluí que o passado é uma ponte que não nos leva a lado nenhum. Já fui um navegador neste mar de sonhos, mas agora... Agora explico o que sinto. Esta sensação de vazio no escuro, mas que não posso recuar, nem posso esperar que seja lembrado. Onde é a ficção? O futuro? Uma previsão, talvez? Agora? Onde estou? Acho que não vale a pena lutar. Posso esperar? Pode acontecer? Ou não? Acho que não vale a pena pensar mais. Basta aceitar o meu futuro. É incerto, mas é o meu futuro. Posso não o querer aceitar, mas foi o que foi escrito para mim. Se houvesse uma forma de eu escrever o meu próprio futuro, não estaria aqui de certeza. Mas acho que é essa a beleza do futuro, mas também é esse o medo do futuro. É uma rosa. Pode ser bela, mas pode causar dor. Uma rosa selvagem, sem ninguém que a cative. O máximo possível é serem elas a cativarem-nos a nós. São belas, mas vazias à espera de serem levadas pelo vento. E quem é o vento? Não sei. Se calhar o tempo. O tempo que passa suavemente sem dar-nos por ele. Mas que mesmo assim passa sem parar. E empurra-nos para o destino. Se sou eu que escrevo o meu próprio futuro, afinal talvez. Porque eu posso aceitá-lo e parar de lutar. Por vezes a solução para os nossos problemas está mesmo à nossa frente. Além disso, o meu problema agora é este barulho insuportável. Lucas do futuro que trate o resto, independentemente do que aconteça. Mesmo que esse futuro seja cair no precipício do esquecimento, aproveitarei a vida ao máximo enquanto a vivo. Mesmo que haze escuras. A solução do futuro não a sei. Mas a solução para o agora é simples. Mas até lá. Fico à espera. Tchau. 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 Tchau.